Querido Senhor, meu Salvador, tenho certeza que todos meus dias estão em Tuas mãos, seguros em Teu lado perfeito. Tu me chamaste a Tua presença, Teu santo Espírito tem me guiado, ensina-me a viver, pois sem Ti, Senhor, não posso mais. Teu santo chamado, eu ouvi, separado fui, sinto que estás me levantando a Ti, e a mim, ó Senhor, não posso mais. Toma-me, molda-me, usa-me, deixa-me, entrega minha vida nas mãos do poder. Segura-me, guia-me, guia-me, guarda-me, caminhe ao meu lado, entrego a minha vida nas mãos do homem. Querido Senhor, meu Salvador, tenho certeza que todos meus dias estão em Tuas mãos, seguros em Teu plano perfeito. Tu me chamaste a Tua presença, Teu santo Espírito tem me guiado, ensina-me a viver, pois sem Ti, Senhor, não posso mais. Teu santo chamado, eu ouvi, separado fui, sinto que estás me elevando a Ti, guia-me, guia-me, ó Senhor. Toma-me, molda-me, usa-me, deixa-me, entrega-me a minha vida, nas mãos do poder. Segura-me, segura-me, guia-me, guarda-me, caminhe ao meu lado, Enferno a minha vida, nas mãos do homem. Teu santo Santo, chamaste a Tua presença, tem me guiado, tem me guiado, ensina-me a viver, pois sem Ti, Senhor, não posso mais. Teu santo chamado, eu ouvi, separado fui, sinto que estás me elevando a Ti, guia-me, ó Senhor. Toma-me, molda-me, usa-me, encha-me, entrega-me a minha vida, nas mãos do poder. Guia-me, segura-me, guarda-me, caminhe ao meu lado, Enferno a minha vida, nas mãos do olê. Toma-me, molda-me, molda-me, usa-me, encha-me, Enferno a minha vida, nas mãos do homem. Querido Senhor, meu Salvador, tenho certeza que todos meus dias estão em Tumas mãos, seguros em Tumas e Tumas e Tumas e Tumas e Tumas e Tumas. Dois Saint-Sато e Tumas 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 andati Amando a Ti, guia-me, ó Senhor. Toma-me, molda-me, pulsa-me, deixa-me entrego. A minha vida, nas mãos do ordeiro, segura-me, liga-me, guarda-me, caminhe ao meu lado, entrego a minha vida, nas mãos do ordeiro, tu me chamaste. Tu me chamaste, a Tua presença, Teu Santo Espírito, tem-me guiado, ensina-me a viver. Pois em Ti, Senhor, não posso mais. Teu Santo chamar! Teu Santo chamar! Eu vi, separado fui, sinto que estás me elevando a Ti. Guia-me, ó Senhor, toma-me, molda-me, cruza-me, encha-me, entrego. A minha vida, nas mãos do ordeiro, segura-me, guia-me, guarda-me, caminhe ao meu lado, e entrego a minha vida, nas mãos do ordeiro, segura-me, guarda-me, molda-me, usa-me, e, deixa-me, guarda-me, deixa-me, entendo, a minha vida, então mostra-me, guia-me, guarda-me, Caminha ao meu lado Entrego a minha vida Nas mãos do odeio Toma-me, toma-me Molda-me Usa-me Enche-me Entrego a minha vida Nas mãos do odeio Segura-me Segura-me Guia-me Guada-me Caminha ao meu lado Entrego a minha vida Nas mãos do odeio Toma-me Toma-me Guarda-me Usa-me Deixa-me Deixa-me Entrego a minha vida Nas mãos do odeio Segura-me 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 Guia-me Guarda-me Caminha ao meu lado Caminha ao meu lado Entrego a minha vida Nas mãos do odeio Oh, 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 oh Oh, oh, oh Entrego a minha vida Nas mãos do odeio Minha Clixote-me Senhor Tempo-me Que a minha vida Existe es